As passagens dos ônibus interestaduais e internacionais estão mais caras a partir de hoje. O reajuste de 4,7% foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os novos valores valem para as linhas com percursos superiores a 75 km considerados de longa distância. O reajuste é anual. Definidas na rodada de ontem, mais duas seleções que vão disputar as quartas de final da Copa do Mundo. Veja os gols de França e Nigéria, Alemanha e Argélia. Poxa, os estabelecimentos mudaram a rotina em razão da cultura dos visitantes. O setor hoteleiro da capital tem cerca de 100 estabelecimentos, entre hostels e hotéis de até 5 estrelas. E fecha o mês de junho com uma ocupação média de 70% durante o Mundial. O pessoal já está preparado, até em termos de cardápios em outras línguas. As pessoas fizeram cursos rápidos, principalmente no inglês. E grande parte dos turistas que vieram até aqui falavam a língua inglesa. Então, como foi planejado com bastante tempo, nós prestamos bons serviços. E é claro, sempre se aprende mais com esse público novo que veio nos visitar. Em bares e restaurantes dos bairros Centro, Cidade Baixa, Menino Deus e Moinhos de Vento, que integram o circuito da Copa, nunca se consumiu tanto em tão pouco tempo. Dobrou o número de clientes, o faturamento também. Um susto para os comerciantes. A gente tem alguns garçons aqui que falam espanhol, outros arranham um pouco o inglês. A gente também fez uns cardápios em inglês para facilitar um pouco. E no mais, a gente foi se virando. O pessoal, para pedir comida, bebida, não tem muito mistério. A gente dá um jeito. Neste restaurante, super telões, cardápio adaptado e tradutores bilíngues têm garantido uma clientela cativa por esses dias. A regra é proporcionar ao torcedor estrangeiro uma boa experiência também longe dos estádios de futebol. É importante para perceber a deficiência, para buscar pessoas capacitadas para fazer isso e para receber mais turistas numa próxima vez, porque com certeza eu acho que eles vão voltar. A avaliação do governo do estado em relação à Copa do Mundo no Rio Grande do Sul foi positiva. Em entrevista coletiva da manhã de hoje, foi destacada a preparação das diversas secretarias para receber o evento. As estimativas preliminares indicam 360 mil turistas no estado, além de uma movimentação financeira de 1 bilhão de reais. Cada turista gastou em torno de 3 mil reais nesse período. O valor estimado, apresentado pelo gasto médio, ele tem variado de uma sede para outra. O nosso dado de 3 mil reais, ele leva em consideração o quê? Descontado o gasto com passagem aérea, o gasto médio de permanência do turista no Rio Grande do Sul, isso levando em consideração hospedagem, alimentação e transporte interno. O legado para a segurança pública foi um dos principais destaques. Essa semana, mais de 2 mil brigadianos e 3 mil e 300 policiais civis retornam para o interior. Mesmo assim, o governo destaca a importância da experiência nesse tipo de evento para os órgãos de segurança. Nós já temos um legado, um legado de qualificação da nossa força pública e da nossa polícia, um legado tecnológico de alto nível, um legado inclusive de aprendizado, de intercâmbio de informações entre os órgãos de segurança, que funcionaram de uma maneira, eu diria, exemplar nesse período e que vai sim nos ajudar a melhorar a segurança aqui no Rio Grande do Sul. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois o Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! Tchau! Tchau!